Crash Bandicoot War o jogo é de 1998, foi produzido pela Naughty Dog e publicado pela Sony ele é de Playstation 1 e já está disponível na PSN e aí você tem o início, a máscara já é muito famosa esse é o terceiro jogo da série e é muito bacana, eu joguei muito esse jogo é legal que você pode pegar diamantes além de você terminar o jogo você pode pegar diamantes a mais para fechar mais ainda o jogo, para completar mais ainda o jogo tirando as fases né, tem fases bônus que são bem bacanas também e beleza, eu pulei a história, vamos começar, aqui é a tela onde a gente vai entrar nas fases né temos aqui, deixa eu contar quantas tem, temos uma, duas, três, quatro, cinco desafios são cinco sequências de fases, aqui eu não posso passar, eu tenho que começar desta primeira esse aqui ele vem sem habilidades né, ele ainda não tem as habilidades conforme eu for completando a sequência né, cada uma dessas tem cinco fases e um chefe depois que eu mato o chefe e depois que completo as cinco fases aparece o chefe e depois que eu concluo o chefe eu ganho uma habilidade em cada uma dessas sequências de fases, é dessa maneira e além dos, bem vamos entrar na fase, a gente continua essa daqui eu resolvi fazer uma série do jogo, então esperem mais vídeos de Crash aqui eu posso entrar na sequência que eu quiser, eu posso apertar aqui no 13 e pular na fase eu entrar na terceira fase então cinco fases aqui é a minha escolha qual eu vou primeiro e eu vou nesta aqui, ali no canto superior esquerdo vocês podem ver o diamante rosa dois diamantes prateados e um diamante azul, ali uma cruz o diamante rosa é o que eu preciso para concluir o nível os diamantes prateados eles são de caixa né, um deles é em relação a todas as caixas eu tenho que quebrar todas as caixas e o outro é algum perdido na fase né, um nível normal tem essa sequência aqui, que são só esses três e um nível assim, diferente, que é mais, não é tão normal de acontecer é esse que tem dois ou pode ter de outras cores também se não me engano deve ter algum que tem duas cores, bem não tem esse terceiro é azul aí, essa cruz azul, é de tempo né, do time trial que eu tenho que terminar rapidamente a fase depois que eu consigo o time trial ele libera um diamante igualzinho a esse só que ele é amarelo né, ele é dourado e representa um recorde né depois eu tenho que quebrar o recorde da fase bem, vamos começar a primeira fase mesmo e vamos lá e vamos lá, como vocês viram eu tenho que mergulhar nessa bola aí e a bola vai cuspir eu pra fora vamos lá então, essas caixas aqui vocês já conhecem o ponto de interrogação pode sair essa mangalinha maldita pode sair qualquer coisa vocês podem ver que a música tá um pouco lenta, eu não sei porque não tá no ritmo certo beleza, essa caixa essa caixa que tem dessa maneira vocês já conhecem também você vai pulando nela e vai pegando uns pêssegos ou seja o que for que você chama essa fruta ou esse alguma coisa beleza, a caixa do ponto de interrogação ele pode vir com uma ou mais pêssegos ou com algum outro item como uma máscara ou algo aleatório não sei mais o que pode sair pode até sair nada sei que é o checkpoint bem, vocês já conhecem porque eu já fiz o opa vida eu já fiz o vamos dizer o detonado né do jogo número 1 esse é o número 2 o segundo jogo eu tenho ele mas eu não almanjo muito mas se der eu trago também uma série dele mais pra frente um pêssego beleza o cara corta você eu tenho que girar na hora certa beleza as sazes são bem são curtas são bem tranquilas opa, já tenho duas máscaras vou entrar aqui no bônus é a música realmente tá meio lenta mas não tem problema não vamos ver o bônus eu faço também pelo menos nos primeiros migos são bem simples coletando uma coisa boa é que a gente vai ter muita vida que é uma característica desse jogo é pegar muito pêssego e juntar muita life muita vida beleza aí só no bônus eu já tenho duas vidas é claro o bônus ele vai somando ali uma parte né se você morrer no bônus você perde essas coisas que você pegou no bônus ele só soma depois que você pega aquele aquele transporte pra fase normal lá sete caixas quebrei todas peguei tudo peguei duas vidas quando eu pulo aqui soma tudo e olha lá no início do jogo já tô com sete vidas vou ganhar mais uma agora aí oito vidas é bem simples é um jogo não é um jogo difícil é um jogo simples mas é ele é desafiador também ele tem umas umas fases um pouco difíceis que vai difíceis né que vão exigir um pouco mais de você mas é muito divertido isso que é a melhor a melhor parte vamos lá então vamos pegar o pêssego vamos avançar e o saco subindo pela caixa nem lembro disso checkpoint podia sair uma máscara aqui agora beleza mais pêssegos pra coleção e legal que tipo vai ter vários níveis que vão ser ah ainda bem que eu fazer isso que vão ser a evolução de outros itens de outros itens tipo esse aqui é o primeiro nível vai ter se não me engano na segunda na segunda parte de fase na segunda como que eu chamo bem aqui eu já coletei um diamante rosa beleza na segunda no segundo chefe né nas fases do segundo chefe vai ter um nível parecido com esse né do mesmo estilo que vai ser esse de castelinho e tal que anda só que vai ser mais difícil que esse se não me engano deve ter três ou quatro itens itens não três ou quatro ou dois ou três níveis iguais né semelhantes se eu quebrar essa eu vou ganhar olha lá a caixa vira quer dizer que eu peguei 42 42 caixas se eu clicar aqui cadê não talvez seja aqui ou aqui aqui olha lá quanto superior ali está 42 de 42 eu ganho o diamante prateado e aí está a nossa conquista ele vai jogar o diamante rosa e o diamante prateado ele tem sempre a comemoração depois do diamante prateado ou de qualquer diamante a mais do que o diamante rosa e a máscara vai continuar com a gente ela não sai é claro se eu tomar dano mas eu posso ela não sai se tomar dano ela sai mas se eu entrar assim num nível eu vou com ela desse jeito eu não vou na segunda fase na terceira que é uma fase que não é com crash é com essa menininha que eu esqueci o nome vamo lá e vamo lá eu vou tentar trazer um número bom de fases por vídeo tenta pular aqui é nessa oncinha esse é um dos níveis mais legais do jogo são difíceis também tem que frear um pouco ó ele pode correr assim também só que de se eu não encostar no controle ele vai correndo sozinho o que eu tenho que fazer é desviar e coletar as caixas e ítems e assim vai opa legal se eu não me engano tem duas fases dessa desse tigre aqui não é onça é tigre né não perdi uma máscara que vacio não cara já não devia ter subido mas beleza porque eu deixei umas caixas em baixo tem que escolher né o caminho você não pode botar o aqui se eu bater ó eu levo tudo beleza time through nessa fase eu é simples porque o esse tigre ele ele corre então não é tão difícil assim é bem simples de fazer time through tem que tomar cuidado só com esses aqui é por cima com esses dragões aí não vacilator mais uma caixa vamos lá 30 caixas 51 ah peguei o diamante rosa tem que virar ela desmonta desse tigre só no final beleza aqui na muralha da china isso que é legal aqui o certo seria eu pular em baixo mas como eu já não peguei eu vou grudar aqui na vida ó já garantiu uma pra mim já peguei 16 vidas na segunda fase wow e aqui a gente dá o pulo final pra concluir o nível mas como vocês podem ver ó 42 51 tá aqui ó 51 se eu eu precisar pra conseguir o diamante de prata mas eu só peguei 42 então essa caixa aí vai continuar girando e eu vou sair do nível e beleza aí está nosso diamante rosa e ela vai embora e volta o crash e vamos lá segunda fase essa fase é legal aí embaixo d'água vamos lá olha só que eu vou nadando posso girar normal e posso problema é que ele é meio lento aí legal mas mascara nível 2 já tem que só tomar cuidado com o tubarão toma e não matei nossa já foi pêssego tudo muito alado esse negócio vermelho dá pra você destruir mas você tem que ter um um pequeno veículo que que nem sei como chama que ele atira um um missile alguma coisa assim vamos lá se eu apertar várias vezes x ele 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 dá uma ele usa o pé de pato ali ele nada mais rápido e aqui muito cuidado cuidado com esses bichos beleza coletando, coletando, coletando nossa estou virando aqui estou rodando beleza ali embaixo nesse desenho embaixo eu enxergo a cabeça de um cachorro não sei o que você enxerga não sei o que vocês enxergam mas eu enxergo a cabeça de um cachorro não sei porque aqui um baiacu cuidado com ele mais uma caixa todas as caixas né contam como como caixas pra você pegar o diamante de prata até as dinamites e nitro dinamite não TNT e nitro TNT é um problema que você não pode você encosta no nitro não TNT você aciona ele tem 3 segundos o nitro ele só de você encostar ele já explora aqui está o veículo que eu falei ele tem esse missile e ele esse aqui também que eu não consigo usar aqui ó ele dá uma acelerada peraí deixa eu ir pra cá tem uma caixa ali ae legal tem caixa escondida nessas coisas vermelhas aqui beleza coletado se eu usar esse aqui eu quebro não não volta foi legal vamos lá pegar isso aqui também nossa foi tudo para os ares ok descer aqui pegar mais caixas e não é que ele pega a velocidade não cuidado cuidado ah não acredito foi atingido olha só eu precisava quebrar isso daqui pra pegar as caixas já não vou pegar o diamante prateado vacilei mas beleza eu tenho check point vai ficar faltando duas caixas se eu conseguir pegar tudo que eu quero vai ficar faltando duas caixas ok a gente tem que ver como é mesmo se não vou ser uma choque pra seguir o fluxo e vamos lá beleza vamos ver aqui opa tem mais um desse aqui vamos lá parece um peixe não vai ficar me descer vai destruir o touro vai destruir o touro o touro das caixas não que vacilo de novo vamos ver se eu ia perder não 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 queria com esse cara nossa perdi bastante e tem aqui E o problema é que eu não posso pegar aquela vida. É, ó. Não tem como eu descer. Vou pegar só isso aqui, então. Aí, beleza. Pelo menos peguei a máscara. Vamos coletar isso aqui. É, velho. Vem faltando bastante coisa, velho. Faltando seis caixas. Vamos voltar. E aí, nós temos mais um diamante rosa, que é o que interessa. Vamos nessa partida do jogo. E vamos lá. Pegamos, já temos de três fases. Essa daqui já tem. Essa daqui. Já tem. Essa daqui é bacana. Vamos nessa daqui. Vamos ver. Opa, aí com a menininha também. Opa, aí vamos lá. Eu lembrei o nome dela. Se eu não me engano é Coco ou alguma coisa assim. Ué, como que eu acelero? Ah, tá. Eu tenho que acel... Nossa, bicho. Essa daqui ela não atira, ela só... Corre. Eu tenho que seguir a seta ali. Vamos ver. Vamos gravar pra essas bombas. Vamos me concentrar nas caixas. Vamos lá. Ela só faz isso. Ah, não. Ela vira. Espera aí. Eu que fiz isso? Acho que sim. Não, ela foi sozinha. Não sei que eu tinha dado um combo ou qualquer coisa assim. E ela mergulha. Quando eu pego bastante velocidade, ela dá o pulo e mergulha. Aê, duas caixas aqui. Cuidado com isso. Espera aí. Não, 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 não. Ah, perdi. Cuidado com esse cara também. Opa, opa, opa. Checkpoint não. Deixa eu pegar isso aqui. Espera aí com esse cara. É, as boias vermelhas vão estar sempre à esquerda e amarelas à direita. Você seguindo isso, você não se perde. Vamos lá. Aí, será que vai lá? Deu. Vai com esse cara. Beleza. Aqui é só desviar, tranquilinho. Opa, já tem o diamante rosa aqui. Deve-se sempre de pegar o diamante rosa, senão você não vai poder concluir o nível. Uma vez pego, não precisa mais pegar ele depois que você volta nos níveis. Pelo menos, pelo menos é assim que eu lembro. Nossa, a bomba anda, Daniel. Cuidado com essa bomba, que eu só tenho uma máscara. Vamos lá. Eu não posso mais tomar hit. Se eu tomar hit, já era. Bem, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Vocês sabem que uma ou outra vez a gente vai morrer. Tem problemas faltar. Nossa, certinho. Beleza. Se tiver mais caixa, eu quebro agora e a gente já tira o diamante de prata também. Vira, vai, vira. Aê, legal. Dois diamantes nessa. Boa. E boa. A pena que ela não comemora, né? Quem comemora é sempre o Crash. Se eu não me engano, ele não comemora quando ela pega. Ou ele comemora. Também não tenho certeza, vamos ver. Não, ele não comemora. Beleza, só falta uma base só pra gente ir pro chefe. Mas o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Esse aqui é só o início da série do Crash Bandicoot Warp. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar ele. Deixa aí o gostei, deixa aí o favorito. E também o comentário aí, se você quer comentar alguma coisa. Você sabe alguma coisa desse jogo aqui? Sabe um truque? Sabe um... Um truque não, mas você sabe um diamante que tá difícil. Você sabe pegar ele? Você viu aqui que eu não consigo pegar? Você tem as manhas? Deixa aí no comentário que eu leio. E também, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever pra sempre receber vídeos novos. E é isso aí, galera. Eu volto numa próxima com mais Crash. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.